Luana, esse aqui é o Antônio, ele tem 40 anos e 190 quilos. Começou a engordar aos 18. E aí, a dificuldade pra poder encontrar roupa, né Antônio? Demais, muito difícil. Você ia numa loja, não achava. Em outro, não achava. Demorava meses pra comprar uma camisa, uma calça. Até que ele conheceu a loja do seu Raimundo. Moda grande. A moda grande, que tem uma variedade assim, de tamanhos, de opções. Pra esse público, né? Vamos dizer, mais gordinho. Tenho sim. Muita variedade. Preços bons também, viu? E como foi que o senhor abriu a loja? Como foi essa ideia? Olha bem. Eu era funcionando a loja do gordinho no comércio. E lá o moço, lá, não tinha muitas opções. Pra nossos clientes. Aí eu disse, um dia eu boto uma loja de gordinho. E botei, tô bem, graças a Deus. Muita opção, preço bom. Todos os gostos aqui também, viu? E os tamanhos variam de quanto a quanto, senhor? De manga, camisa, manga curta, eu tô 6 a 11. E calça até 80, nós trabalhamos. E bermuda também? Também, até tamanho 12, bermuda eu tenho aqui. Até 84, bermuda de elástico. Quero saber aqui, do Antônio, você já compra aqui há 18 anos? 18 anos. E graças a Deus eu me aperto. Digo, Raimundo, tô indo aí comprar, ele já tem minha... Se nem experimentar, ele já sabe qual é o meu tamanho. Já compra e leva. Tchau.